Hoje estamos apresentando o 26º Caderno de Conflitos no Campo Brasileiro. O caderno representa muito trabalho, então eu quero agradecer todo o imenso trabalho. E também este trabalho, ele é uma referência sobre a questão da terra no Brasil. Lançando isso aqui, nós queremos dizer que na terra ainda não existe paz, porque esta terra ainda não é repartida. A reforma agrária ainda não saiu do papel. Essas foram as palavras de Dom Ladislau Biernask, presidente da Comissão Pastoral da Terra, a CPT, na apresentação do relatório sobre os conflitos no campo respectivo a 2010, que aconteceu na manhã de hoje na sede da CNBB em Brasília. O relatório confirma o aumento dos conflitos nos últimos anos e discorre ainda sobre as violências sofridas pelos trabalhadores rurais, quilombolas, ribeirinhos e indígenas em suas comunidades. Segundo o doutor em Geografia Agrária e professor da Universidade de São Paulo, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, o relatório da CPT é uma das principais publicações nacionais sobre os conflitos no campo. O caderno de conflitos que tem sido o mais importante documento relativo à dinâmica social e política no campo brasileiro. Um instrumento que já deixou de ser apenas um instrumento, primeiro de registro, segundo de denúncia da violência que reina ainda no campo brasileiro, para se tornar um instrumento a serviço também dos pesquisadores em diferentes universidades no Brasil e fora do Brasil. No ano de 2010, segundo o relatório da CPT, houve 1.186 conflitos no campo, dois a mais do que em 2009. Este crescimento se deu pelo número de conflitos registrados no Nordeste, que aumentou 37,5%. Houve também um aumento nos estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo e Santa Catarina. O mais alarmante no relatório de 2010 apresentado foi o aumento em 30% no número de assassinatos em conflitos no campo, 34 em 2010 contra 26 em 2009. 30 desses assassinatos ocorreram em disputas por terra, dois por água e outros dois em conflitos trabalhistas. O relatório mostra também que, além dos assassinatos registrados, 55 pessoas sofreram tentativas de assassinato, 125 pessoas foram ameaçadas de morte, 4 foram torturadas, 88 presas e 90 agredidas. O conflito no campo está aí por causa da estrutura fundiária brasileira que se mantém e não aceita nenhuma modificação. Então, aí, mesmo os movimentos tendo muito menos ação, crescem os conflitos, os conflitos envolvendo comunidades tradicionais que defendem o seu território, querem estar vivendo tranquilamente no seu território. O capital avança sobre esses territórios, né? Num quadro geral, não é? De queda, de queda do número total, ou de estabilidade do número total, vocês viram que é um conflito por terra, que a diferença entre 2009 e 2010, quer dizer, nesse quadro de estabilidade, não é? Há dois processos inversos, não é? Que se cruzam. De um lado, a queda, a queda das ações dos chamados movimentos sociais e dos movimentos sindicais, que atuam nos processos de ocupação, de abertura de acampamentos, não é? E a luta desesperada dos poceiros, não é? Dos ribellinos, que não tendo mais nesses movimentos sociais e nos sindicatos, não é? Os seus potenciais representantes abrem a luta individual, grupo, não é? Um processo semelhante ao que existia há mais de 30 anos atrás, quando não tínhamos os movimentos sociais no campo, não é? Então, essa é, a meu juízo, a mudança qualitativa mais importante. Se nós olharmos esses números e pensarmos nesses conflitos por dia, nós tivemos três conflitos por dia no Brasil. Então, com todas as denúncias, com tudo o que já se foi comprovado, o governo não se sensibiliza para o que está acontecendo no campo, de olho somente para a expansão do capital. Eu acho que nós estamos num momento interessante da luta. O governo se retrai, se retrai porque sabe que tem um agente forte aí, que é o agro-hidro-negócio, né? A pistolagem está funcionando, o Estado não assume o seu compromisso, no assunto que se transfere, pelo fato mesmo de estar transferindo ao poder econômico, ao capital nacional e internacional, inclusive na estrangeirização das terras. O caderno levanta tudo isso. Eu acho que é grave, situação muito grave. Nós temos aqui praticamente dois inimigos unidos num só, que é o Estado e o poder econômico. O grande, o forte poder econômico. Então, é diante disso que a gente acha que é muito importante um momento como esse e que possa trazer às claras. O caderno de conflitos é isso. Colocar em público aquilo que o poder, o poder dominador queria que caça, escondido. Escondido na mata, escondido na distância. E o caderno de conflitos traz isso para a cena pública, para a comunicação.